No dia 24 de junho de 1990, há 34 anos, os norte-americanos do The Side lançaram seu álbum de estreia levando o próprio nome, pela Road Race Rex, que logo depois mudou ali para Road Runner. Gravado, claro, no Morin Saldes Studios e produzindo também por Scott Bowens, o disco rapidamente se tornou um clássico instantâneo no Death Metal Mundial. Das 10 faixas presentes aqui, 8 foram extraídas das demos quando a banda ainda se chamava Mon e foram regravadas para este lançamento. Apenas The Side e Mithy Stoffel são totalmente inéditos, o álbum se destaca pela técnica refinada e pela complexidade das linhas de guitarra dos irmãos Eric e Brian Hoffman, que, puta que pariu, eram completamente inovadoras para a cena da época e para o próprio estilo. O conteúdo lírico de The Side é fortemente marcado por satanismo, anticristianismo, ódio e blasfêmia, mas também fala das loucuras de Charlie Manson e de Jones, celebrando o fanatismo e a morte. Cara, e eles também homenageiam ali o filme The Evil Dead na funderosa e brutal Dead by Time. Com declarações que acometeram os 33 anos de idade, nesta época, Clembeton tinha apenas 23 e já ostentava um crucifixo de ponta cabeça queimado na festa. Certamente ele atraía polêmicas com uma certa estratégia de marketing, mas é inegado que suas linhas vocais com dobras entre urros e gritos demoníacos também são um grande destaque do álbum, pois elas são simplesmente velho magníficas. Outro ponto importante aqui é como Steve Austin estava desenvolvendo sua forma de tocar bateria em Day of Darkness, por exemplo. Dá pra ouvir isso claramente com certos contratempos e velocidades desconcertantes. E olha velho, certamente dos músculos dessa época, ele é um dos que mais evoluiu tecnicamente, além de ter se tornado um dos principais compositores da própria banda. The Side é um disco com produção crua de uma banda que tinha urgência de entregar algo além do seu tempo, fazendo frente até mesmo aos grupos da época, como o nome de Andy e o Death, por exemplo. Principalmente no quesito técnico e melodias infernais. É uma referência fundamental no Death Metal e essencial para qualquer fã do estilo. Deixe aqui seus comentários. Stay Louders!